E aí galera, beleza? Hoje estamos de volta com Dragon Profect. Agora vamos na terceira DG de Winnadia. Agora vamos para Werewolf Profect. Simbora caçar o Senhor Atum. Ou Autum. A Fênix Dourada. Ou a Galinha Dourada. Ou vai ser dessa vez que vão ser lag? Pelo jeito não. Essa é a segunda vez que eu gravo. A primeira vez foi com um lag extremamente absurdo. Nossa foi um lag supremo. Só que apareceu raro, vamos ver se dessa vez vai aparecer. Caracolos. Ajuda aí né? Ajuda aí né? Ajuda aí. Ajuda aí. Ajuda aí. Ajuda aí. Ajuda lá você escutou-me-te. Ajuda aqui no clube. Tóma. ledgeose. Esse aqui não agafou Um quest com ele Chega mais brote E morreu Nossa, sem comparação, no outro vídeo eu estava com mais de 10 mil de ping Só para ter uma ligada como a gente estava O atacava, ficava parado uns 4, 5 segundos Toma! Cadê que fosse a minha agora ou arrombado? Arrombado Toma! Sai fora! E aí! Toma! 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 O que é que é que é que é isso? Sabia cara, sabia, aqui onde eu estou é a área do Atom, é o raro do SDG, ele aparece bem aqui. Vamos tirar a imagem dele aí, e da outra vez ele apareceu aqui, só que eu não conseguia nem fazer ele se mexer, depois ele subiu lá em cima do cogumelo. Com certeza eu vou botar essa parte desse vídeo capturando esse bicho. Porque ele foi a primeira vez que apareceu um raro quando eu estava gravando. Ele foi a primeira vez, aí vocês vão ver o lag monstro que estava. Vamos embora. Será que é como dessa? O que será que vai aparecer? Anciente Shadow? Será? Eu queria fazer milhões de rumos para apagar. Sozinho. Fiquei juntinho amigos. Porra, como se não morreu o cara está errado. Vamos bater aqui? Vamos bater aqui. Vamos bater aqui. Uh, porra, se tem que bater. Talvez se dessa vez eu não consigo fazer o que eu fiz na outra vez. VEM MONSTRO! Ah, eu não me engano. VEM MONSTRO! 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 Bom, o Anciente Shadow aparece bem aqui atrás dele. Deixando a imagem dele aí. E o ponto no mapa. É bem fácil. Mas ele não apareceu. Mas isso é... Se não fizer os rumos, ele realmente não aparece. Acho que... Ou... Então é um pequeno susto agora. Vamos voltar lá para a área para ver se o Haru está. Mas realmente não está. Como sempre, meu machado perde durabilidade sozinho. Não sei se é por causa... Da minha... Skill ali. Aura do dragão que eu ativei. Que... Ganhando... Estamina. Bom, agora eu vou botar aqui o trecho do... Eu capturar... O... 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 A galinha dourada. Sério. Eu não acredito, cara. Eu estou vendo isso. Nossa. Mesmo com esse lag todo. VEMO! Nossa. Primeira vez que eu gravo. Vem o Haru. Nossa. O... Alto. Vai ser o primeiro Haru, cara. Nossa. Eu botei uma tutuante. Não. Aqui está o alto. Eu botei. Ele está um, mas aqui está todo mundo. Aquele lag brutal. Pra que que eu vou apertar o mapa? Volta aqui o pariu. Porra. Depois. De uma hora depois. Depois. O alto. O alto. O alto. O alto. É aqui. Do meu lado. Mesmo assim. Eu vou deixar ainda. O mapa ali. Da área dele. A imagem dele. Eu não vou botar. Por que não precisa. Ele está bem aqui. Alguns momentos depois. Ele não está acionado. Tem 1242 ping. Acabei capaz de eu morrer. Ai cara. Eu não disse que ele está bugado. Tá. Vamos continuar na sua voz. Para a gente tentar pegar ele. Opa. Ele está lá em cima agora. Como assim. Ele foi lá para cima. Porra. Ataquei. Aliás. Ataquei. Olha! Ataquei! Leee! Ataquei! Não! Não tem como subir aí. Não consigo morrer. Sai da zoeira Ah, aquela zoeira Ou será que tá aqui? Ou será que tá? Talvez... Se eu der uma de macaquita Não acho que dá Para, Levi, me ajuda Opa Vamos ver 1, 2 Foi Como é que eu não Ah, não dá Não fiquei conseguindo meter Eu não sei 1, 2 1, 2 1, 2 Opa, opa Ai Não cheguei em ti arrombado Filha da puta Filha da puta É, tem vida agora ou não? Para porra Para devagar Para devagar Nossa Nossa O reião dei play Ele não saiu do lugar Calma Muita concentração Calma 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 Ai Nossa, tinha conseguido Descobrir o burro A Demi Das Porra vai, dá a pára. Não quer, não quer saber a mochila. Ah, não quer. Dá a pua. Porra vai, porra, o que não é? Calma cara, relaxa, relaxa. Vai calma, calma, calma. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Porra vai, porra. Agora eu estou escorregando esse cara ali. Não vou nem falar. Vamos. Vai. Um pulso aos passos. Tem que ser dois. Tem que ser dez. Tem que ser dez. Porra. Tem que pular antes de andar, porra animal. Caraca. Uma eternidade depois. Opa. Olha só. Consegui. Porra. Opa. Mais um acabinho. Mais um acabinho. Mais um acabinho. Só mais um mesmo. Nossa, agora é fácil. Meio arrombado. Ah, como eu não vou te pegar. Olha o lag cara, como eu vou acertar onde está o negócio. Nossa. Uh. Agora é tipo um ceguinho. Eu vou no que eu acho. No coração. No coração das cartas. Nossa, eu vou pegar um dragão. Nossa, eu peguei. Nossa. Isso é lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Uhuuu. E bom galera. Era isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. De hoje aqui no Dragonex. Tô ficando por aqui. Se gostou deixa aquele likezinho marotinho. Se não é inscrito no canal. Se inscreva-se no canal. Temos vídeo toda semana. Era isso. Um abraço. Até mais.